Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento Como Falar em Público. Dicas simples para você começar a aplicar agora. Sabe aquele momento que você tem que apresentar um projeto na empresa ou que você tem que conduzir uma reunião ou simplesmente apresentar um trabalho na faculdade, na pós-graduação que você faz e você não consegue fazer? Vem comigo que hoje você vai saber exatamente o que e como fazer. Fazer uma apresentação em público é sim um momento muito importante da sua carreira. Inclusive hoje, no dia que eu estou gravando esse episódio para você eu estava fazendo as minhas mãos e conversando com a profissional que me atendia. E ela me contou que na semana passada ela ficou sabendo que ela teria que apresentar um seminário na faculdade que ela já estava sofrendo. Mas eu ouço isso de muitos profissionais. Ontem mesmo eu conversava com uma gerente comercial que fala super bem inclusive comunicação é uma das forças dela mas se tem um grupo acima de 15 pessoas, pronto, já trava ela busca se esquivar de todas as formas para não ter que se apresentar diante de um público. Então agora se prepara porque eu vou passar para você um passo a passo para você seguir e se dar super bem aí quando você estiver se apresentando. E se você já gosta desse tema, lembra, já deixa o seu like e é novo no canal e inscreva-se. Vamos lá? A primeira coisa que eu quero falar para você é sobre a comunicação não verbal. Dentro da psicologia nós separamos o comportamento em várias partes. Agora aqui eu vou mostrar duas para vocês, ok? O comportamento da comunicação não verbal e a comunicação verbal. Ou seja, o que você não fala e o que você fala. Vamos começar com o não verbal, sua postura. A sua postura diz muito de você. Erro frequente quando as pessoas vão se apresentar em público e elas são mais tímidas ou estão mais nervosas elas caírem o ombro, colocarem a mão no bolso, agora eu estou aqui sentada, não consigo pôr a mão no bolso mas elas colocam a mão no bolso ou elas falam o tempo inteiro com a mão para trás. É péssimo, você precisa estar numa postura excelente. Você não tem que estar empinado não, mas assim, abre seu tronco, olha para cima, nada de cabeça para baixo olha para cima enquanto você estiver conversando com a pessoa que está ali diante de você. Não importa se uma, duas, três, cinco, dez, quinze, cem mil pessoas a sua postura, a sua comunicação não verbal vai sim fazer muita diferença. Em especial, logo nos primeiros segundos, a hora que você estiver mais nervoso, ansioso esse é o momento que você tem que estar com uma postura excelente. Como eu gosto de dizer, uma postura assertiva. Mais um ponto ainda dentro da comunicação não verbal, é o que você estará pensando daquela situação ou seja, literalmente, os seus pensamentos. Se você ficar pensando, será que estão achando o que de mim? Será que vão gostar se me fizer alguma pergunta? Ai, eu não conheço ninguém, ai meu Deus, eu quero... Calma, calma. Uma dica é você se comportar, começando pelos seus pensamentos, como se você fosse o dono da situação. Como se aquele ambiente fosse o seu. Como se, literalmente, você fosse o anfitrião do local, o dono da casa. Assuma essa sensação porque você vai se sentir muito mais confiante. E agora sim, a gente vai pra parte da comunicação verbal. A forma que você vai se expressar as palavras que vão sair aí dessa sua boquinha mais linda do universo. O que você precisa fazer nesse momento? Primeiro é a projeção da sua voz. Quando a gente tá mais tímido, mais nervoso, você tende a falar pra dentro. Então, às vezes, você fala pra dentro também, você começa a falar muito rápido, porque você quer se livrar logo daquela situação. Traduzindo. Quando você tá muito nervoso, você tende a falar pra dentro. E, às vezes, fala muito rápido porque você quer se livrar logo daquela situação. Nada de fazer isso, não. Faça igual eu mostrei pra você agora, na segunda vez. Onde eu falei com uma movimentação da sua boca adequada. Também não precisa exagerar a hora que você estiver falando, porque isso é chato. Tá bom? Mas fala de uma forma adequada, como se você estivesse falando com um amigo seu. Então, essa articulação vocal e a projeção da sua voz vai fazer muita diferença, sim. E ainda falando em voz, o tom da sua voz nunca é um tom só. Você precisa navegar pela emoção da voz. Ou seja, se você estiver falando algo mais sério, a sua voz vai ficar mais séria. Mas se você estiver falando algo mais leve também, a sua entonação vocal, essa forma de falar. E reparou que a minha face, o meu corpo acompanha tudo isso. Isso vai fazer com que a sua postura, que eu falei há pouco, fique muito mais empoderada e as pessoas se conectem com você. Porque comunicação não é o que você fala, mas é a forma que você fala. E, obviamente, a escolha das palavras. Tem algumas palavras que definitivamente não agregam na sua apresentação. Por exemplo, era isso que eu tinha pra dizer. Falou, 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 no final, era isso que eu tinha pra dizer. Não, não faz isso não. Termina agradecendo, termina com uma frase de efeito, dando ênfase, mas nada de... Ou não, tem uma pior ainda. A pessoa diz, acho que era isso que eu tinha pra dizer. Acho também é outra palavra péssima. Então, faça uma comunicação, sim, com uma postura adequada, passando emoção, voz projetada pra frente. Mas escolha palavras poderosas. Nada de acho que era isso. Ah, então é isso. Bom. Não. Comunicação poderosa. Escolha as palavras e de forma poderosa você se apresente aí. E quer saber? Vou te dar aqui dois detalhes importantes pra você ter ao se apresentar em público. Primeiro detalhe. Respiração. Inspire pelo nariz e solte o ar pela boca. Inspire corretamente. Se você inspirar e expirar, ou seja, respirar corretamente, você não vai ter vícios de linguagem, né, tá, daí, ok, entende? Blá, 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 entende? Esses vícios são chatos. Não agregam na sua apresentação. Então, respire corretamente que os vícios diminuem ou somem até mesmo. E mais, se você respirar muito afobadamente, isso vai te deixar mais nervoso e mais ansioso. Não é isso que você quer. Então, respire corretamente. E outro ponto importante é a escolha da roupa. Hoje eu tô aqui gravando esse episódio pra você com uma jaquetinha jeans, de uma forma mais informal. Se você quiser passar uma mensagem mais informal, de mais natural ou mais formal, mais autoridade, muda a sua roupa. Tem outros vídeos aqui no canal que eu já falei sobre isso. Volta a dizer, se inscreva porque tem muito conteúdo bom pra você aqui se desenvolver. E escolha acessórios, colar, relógio, se vai estar de óculos ou sem óculos, com barba ou sem barba, cabelo com gel ou sem gel, presa. Cada um desses detalhes na escolha do seu visual, da sua roupa, da sua imagem, vai sim ser um fator importante na hora que você estiver se apresentando em público. Eu falei, certo, esse fator, a escolha da imagem é um fator importante. Ah, falei certo. Às vezes eu me empolgo, mas tudo bem. E pra eu encerrar, eu quero te contar de uma cliente minha que a gente foi há um tempinho atrás. Ela foi palestrar num evento muito top em BH. E tinha nada mais, nada menos do que 3 mil pessoas na plateia. E ela, linda, maravilhosa, a Patrícia Brasil, enquanto palestrava. Vou colocar aqui algumas fotos da palestra pra você dar uma olhada. Enquanto a gente treinava a apresentação dela, que foi um trabalho de mentoria bem específico pra essa palestra. No último dia, quando a gente foi, último dia antes da palestra, quando a gente foi treinar, nós treinamos, inclusive, a pausa pra tomar água. O clima tava muito seco e virava e mexia no teste, no teste não, desculpa, no treino, ela fazia assim, aham, aham, e isso no microfone headset, aquele tipo Madonna, sabe? Aquele assim, bem, tchananã. Pois é, o som ficava muito forte. Se você tá com o microfone de mão, você tira e aí tudo bem. Mas o headset, você tem que pôr a mão aqui, tem toda uma complicação. E aí, nós treinamos o momento que ela ia parar pra tomar água, que música que ia entrar nesse momento, o que que o público ia fazer enquanto ela parava pra tomar aquela aguinha. Ou seja, a última dica que eu quero passar pra você é treine, 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 porque o seu cérebro aprende por repetição. E pra você falar em público de forma excelente, você vai precisar treinar sim. Pega todas essas dicas, entre em ação, deixa aqui os seus comentários, qual das dicas você mais gostou. São dicas simples pra você aplicar agora já, mas conta aqui pra mim, em uma palavra, em uma frase, qual dica que você mais gostou. E esse canal tá contribuindo? Compartilhe com outras pessoas pra que elas também possam ter acesso a esse canal de psicologia aplicada pro seu desenvolvimento. Beijos, fique com Deus e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!